Arce parte aqui pela direita, ele puxa a jogada pro meio. Tocou pra Zé Alcino, bateu! Gol! Vamos lá com esse lance aqui, olha o palinha, partiu, puxou. Tocou, olha a chance, a bola batida, é gol! Gol! Ailton, número 11, aos 24 do primeiro tempo, na enfiada de bola de palinha que sabe das coisas. Tocou pro Ailton Danley, saiu, um toque sutil! Paulo Nunes botou na frente a tentativa pra Zé Alcino, o toque! Gol! Alianza arriba por intermedio de Puchica, buen passe para Gualdir, erude ao portero Dida, Gualdir, tu puedes, Gualdir, Gualdir, atenção! Mais adelante, morariam dois importantes victorias. Então, o campeão da Copa do Brasil voltou como um rolo esmagador. Com menos de 30 segundos, Elivelton cruzou e palinha fez 1 a 0. De volta ao Mineirão, o Cruzeiro venceu, o Alianza, por 2 a 0, com gols de, Reinaldo de cabeça e palinha fechando o placar. A zaga, vamos ver a sobra. Tentava o Alex, boa jogada, partiu pra dentro, esse aí o Cleison bateu, olha o gol! Palinha, vamos ver o Reinaldo, palinha com o Reinaldo, partiu pra dentro, passou, vale o Reinaldo! E tal, com boa jogada, Dida ficou a cabeçada! Gol! Cruzeiro ainda não mexeu, escanteio cobrado, vem bola pra área, passou por todo mundo, o Tiala bateu, Dida! Doel Nacional! Capricha agora, Ricardo, pro meio, grande bola, ah, Cleison! Opa, sobrou, olha o gol, olha o gol, bateu, gol! Com o pé canhoto, colocou no canto direito do Ibarra, tira a galera do sufoco, tira o Cruzeiro do sufoco, Marcelo, abre o placar do Mineirão, um Fatec e fim, um para o Cruzeiro! Bola era pro Liverton, passou pro Palinha, vem Palinho e Barra, ficou no meio do caminho, olha só pro Palinha, capricha aqui, vai garoto, bateu pro gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Manda o time azul pra próxima fase, Marcelo, outra vez, o artilheiro comparece, tá na área, na pequena área! Rolou, bola pro meio, bateu firme, bateu no Dida, gol! Gol! Apita o atro, Uruguai, Palinha, vai pra bola, pé direito, gol! Gol! Saiu Arroio pra cobrança, Uruguai, apita, Ricardinho, vai pra bola, tocou, gol! Apita o Uruguai, o Rosseiro vai pra bola, bateu, gol! Vamos lá, Fabinho, capricha, foi pra bola, paradinha, gol! Não tá muito convicto não, Ordonhês, bateu, gol! Essa decisiva do Marcos Teixeira, foi pra bola, bateu, gol! Uruguai, apita, xalapaquiu, bateu, defende Dida! defende Dida! Aí, xalá, manteve a média! Vai, garoto, capricha que vai, capricha que vai, e foi, Cruzeiro, nas quartas de final da Libertadores 97! Deixou ali na metade do caminho para o cruzamento, Palinha, hoje reaparecendo no time, bonito, lance, olha o Elivelton, o gol! Do Cruzeiro! Você curtindo aí outra vez, o toque mágico de Palinha, nos pés do Alex, que fez a ligação com o Elivelton, entrando por trás das águas, atropelando lá pelo lado direito, mas não houve nada, limpou, cruzou na boca do gol, olha a chance, olha o gol! Alex, gol! do Cruzeiro! Quase deu para o Danley, conforme você viu aí, vai ver de novo, mas o Alex, oportunista, estava lá, ele rebate no pé do Alex, e ela vai para a rede. Início do segundo tempo, Fabinho sente uma contratura na coxa, ao invés de deixar o campo, ele insiste em não entregar os pontos, no segundo ataque, mesmo sem conseguir correr direito, Fabinho chega rápido à área, recebe o cruzamento de Alex, e gol! O Grêmio empatou com Mauro Galvão, numa cabeçada, e virou o placar com Zé Alcino, nunca perdeu para o Colo-Colo, e com seis minutos, já estava em vantagem. O goleiro Ramires saiu mal do gol, Cleisson se antecipou, e cruzou para Marcelo. Lançaram a bola para o Cleisson, o goleiro saiu, ele ganhou do goleiro, e depois cruzou a bola certa na minha cabeça, o gol estava vazio, eu consegui fazer o gol. A história da vaga para a final começou mais chilena que brasileira, o Colo-Colo fez um a zero com Bassay, o Cruzeiro empatou com Marcelo, Bassay marcou mais um, cinco, Bassay de novo, três a um com o Colo-Colo. O que estava quase perdido, começou a mudar quando Cleisson fez três a dois. O resultado levou a disputa da vaga para os pênaltis. Porcelia Sur, corre Riccariño, gol, 1 a 0, gana Cruzeiro. Sobre o arco. Llegou a ordem de Aquino, corre Ivo, o atapou, o 0. 1 a 0 a la cuenta, o perdió Ivo Asai, o orden de Aquino, corre Donizete, Ivo, gol de Cruzeiro, 2 a 0, anotou Donizete. Corre, o menos en el pan. 1 a 0, lamentado de lo que ha ocurrido con Marcelo Espina, perdió, atacou outra vez Ida. E que cerca acudió Marcelo. Cierra, gol de Colo-Colo, 3 a 1 anotou. E clasificou a la final el congro de Cruzeiro por penales, 4 a 1 anotou Marcelo, e isto terminou Milton Millas. Valtou mesmo, foi pontaria, ora com Palinha, outra com Marcelo, até o meia Ricardinho tentou, mas também errou, duas vezes. Quase no fim do jogo, um susto, Dida solta a bola, e na confusão, Vitor garante o 0 a 0. Quarta-feira é no Mineirão. O goleiro Dida número 1, ala direito Vitor 2, no meio da área Gelson, 16 e Gotardo, Capitão 22, pela esquerda, Nonato Meaduzia, no meio do campo, Fabinho 5, Ricardinho 8, Donizete número 15, ele volta o número 20, o número 10 é Palinha, e o 23 é Marcelo, para tentar achar o espaço. Vai achando o espaço, o Marcelo arriscou, bateu bonito, Tô lá pela esquerda, agora vai, olha o cruzamento, a chance, outra vez antes de chegar, em parinho, o corte, de longe, Donizete, uma bomba, por lá Marcelo, são os quatro esperando o cruzamento, Palinha no capricho, bateu fechado, o toque no cabeça, a bola vai caindo, e o Esporte Cristal 3, olha o cruzamento, a bola na área, a chance, intromete na barreira, o Garay também, Solano vai para a cobrança, pé direito, bateu, Dida, aí na chance, Dida, de novo, vem bola na área, do Esporte, olha o capricho na cobrança, a chance lá atrás, ele volta o pé direito, bateu, gol, é do Cruzeiro, é do Brasil, é do Cruzeiro, Elivelton, aos 30 do segundo tempo, na perna que não é a boa, de pé direito, depois da cobrança do escanteio, a bola escorregou para ele, ele aponta, agradece ao céu, Zeni Velton, de pé direito, partiu a bomba, o gol, leva as mãos à cabeça, que era o final do jogo, aí Palinha, partiu Marcelo, olha o segundo gol, olha que beleza, capricha Marcelo, bateu, na rede, 22 também está no jogo, acabou, acabou, Cruzeiro, o Cruzeiro, é campeão da Libertadores, em 1997, faça a festa, torcedor do Cruzeiro, faça a festa, com o Elivelton, está aqui o autor do gol da vitória, o herói do título, parabéns Elivelton, mais uma do futebol brasileiro, e mais uma com você, mais uma, graças a Deus, conseguimos esse título aí, a gente, merecemos, pela força, raça, muita determinação, louvado seja Jesus Cristo, que nos deu força, e coragem para a gente vencer, vale o desabafo do Elivelton, que foi o grande jogador em campo, o homem do gol, uma partida brilhante, que não conseguimos, Obrigado.